Sou vagabundo Foi a rodovia bar, salve minha mãe Emanjá O que foi que me deram pra levar Pra dona Janaína que é sereia do mar Dente de osso, laços e fitas Pra dona Janaína que é moça bonita Que é moça bonita Café na cama eu gosto Consumo de laranja Mamão e erê E um fim em cima da mesa Amanhã quando você Quando você for trabalhar Tome cuidado Que é pra não me acordar Eu durmo tarde A noite é minha companheira Salve o amor, salve a amizade A malandragem, a capoeira Sou vagabundo, eu confesso Da turma de 71 Já rodei o mundo Mas nunca pude encontrar Lugar melhor pra um vagabundo Que um rio à beira mar Odoia, odovia bar, salve minha mãe Emanjá O que foi que me deram pra levar Pra dona Janaína que é sereia do mar Dente de osso, laços e fitas Pra dona Janaína que é moça bonita Ela é moça bonita Café na cama eu gosto Consumo de laranja Mamão e erê E um fim em cima da mesa Amanhã quando você Amanhã quando você Quando você for trabalhar Tome cuidado Que é pra não me acordar Eu durmo tarde A noite é minha companheira Salve o amor, salve a amizade A malandragem, a capoeira A capoeira A capoeira A capoeira Sou vagabundo Eu confesso Ação